Um cliente pagou, via Internet Bank, 4 duplicatas vencidas, com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são R$ 4.200, R$ 3.800, R$ 2.600 e R$ 7.400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples, a taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando o mês comercial com 30, o valor total pago em reais por essas 4 duplicatas vencidas foi dito. Então já identificamos aqui, né? Essa é uma questão de juros simples. É uma questão sobre juros simples. Então já interpretei, já sei qual é o assunto, qual é o assunto da questão. É uma questão de juros simples. E ele está querendo saber o que na questão? O montante da dívida. Então, primeira etapa concluída. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, qual é o bisu para resolver essa questão de juros simples? Qual é a forma correta de se resolver essa questão de juros simples? É você utilizar a fórmula. Você tem que saber a fórmula. Eu não vou ficar romantizando aqui a parada, não. Tá? Então, para resolver essa questão, você tem que saber a fórmula. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. O montante da dívida. Como é que a gente vai calcular esse montante dessa dívida? O montante dessa dívida, ele vai ser calculado da seguinte forma. O montante vai ser igual ao capital da dívida, mais os juros, mais a multa. Não é isso? Essa é a fórmula da dívida. Total da dívida. O montante da dívida vai ser o capital que ele pegou, que ele está devendo. O valor que ele está devendo, mais os juros, mais a multa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é o capital. Pô, qual é o capital? Quanto é que ele está devendo? Como aqui, né, é a mesma taxa e o prazo da dívida é o mesmo, eu posso fazer uma duplicata só. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos esses valores. Se eu somar aqui, 4,200, mais 3,200, mais 2,600, mais 7,400, isso daí vai dar 18 mil. Então, a gente vai considerar assim, a gente vai pensar assim, como se ele estivesse devendo uma duplicata só de 18 mil. Mas isso só foi possível porque é a mesma taxa e o mesmo prazo. Legal? Então, eu fiz uma coisa só. Porque eu amarro tudo numa continha só. Beleza? Show de bola? Então, eu já sei o que ele está devendo. Qual é o valor da dívida dele? 18 mil. Eu fiz uma coisa só. Legal. Agora, os juros. Esse é o capital. Agora, eu preciso calcular os juros. Como é que eu calculo os juros? Juros é CIT sobre 100. O aluno tem que lembrar da formulazinha. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, aplicando aqui a formulazinha dos juros, teríamos o seguinte. Capital, 18 mil. LESC, LESC. Né? 18 mil. Vezes a taxa, que é 6. Vezes o tempo. Que no caso aqui é 12 dias. Só que taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. Pra passar de dias pra meses, eu tenho que dividir por 12. Então, 12 dias é como se fosse 12 e 30 avos do mês. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Legal? Vou até chegar o 100 aqui pro lado, pra você poder visualizar melhor. Então, tá aí a armada continha. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplificar, ó. Eu vou cortar aqui o 18 mil com 30, ó. Ou, ou, 18 mil divididos por 30. Isso daí vai dar 600. Aí, engole o choro. E organiza a bagunça. Ó, juros. Vai ser igual a 600 vezes 6, vezes 12, divididos por 100. Aí, o que que eu vou fazer de novo? Vou passar o facão aqui, ó. Tchuk, 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 tchuk. Aí, ficou fácil. Organizando ali a bagunça de novo, vai ficar 6, vezes 6, vezes 12. 6, vezes 6, vai dar 36. 36, vezes 12, vai dar 432. Vai dar 432. Então, esse é o valor dos juros. 432. Beleza. Já tem o capital. E já tem os juros. Falta o que? A multa. Qual é o valor da multa? Qual é o valor da multa? Aí, tem que voltar lá no probleminha. Ó, qual é o valor da multa? Tá aqui, ó. O valor da multa tá aqui, ó. 2% sobre o valor de face. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Então, a multa. Ó, a multa. Vai ser 2% de 18 mil. Como é que a gente calcula isso daí? Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Cálculo percentual. Tem duas maneiras. Né? A mais simples, né? A ideia é mais simples. Corta dois zeros. E multiplica o que sobrou. Se não tiver dois zeros pra cortar, você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. Então, tem duas maneiras de você calcular isso daí sem sofrimento. Sem aquelas maluquices aí do jeito tradicional. Aí, você vai fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 180 vai dar 360. Então, a multa, eu também já sei. Foi de quanto? De 360 reais. Então, o montante dessa dívida vai ser igual ao capital 18.000 mais os juros 432 mais 360. Somando essa galera aí vai dar 18.792. Tá? Deixa eu até somar de novo aqui. Mais 432 mais 360. Vai dar 18.792. Olhando ali, gabarito letra B. Marco o B da vitória e vai ser feliz. Vai sair o concurso da caixa e se você quer dominar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira, a novidade, você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. Claro, né? O nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte tirar dúvida do aluno. É coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Abaixo de cada aula tem um campo pra você enviar a sua dúvida. E, além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1, você vai levar o curso de probabilidade estatística, que cai na caixa econômica. Bônus 2, você vai levar um curso de exercícios, tá? Se esgri de matemática. Bônus 3, um curso de exercícios de português. E o bônus 4, o cronograma de estudos, que é o seu GPS. Então, se você somar todos esses valores, seu curso vai sair por R$ 1.736. Se você for pagar cada benefício separadamente, se você somar ali, seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12, de R$ 40,98 ou R$ 3,97 à vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, você pode parcelar em até 12 vezes, vai dar menos que uma pizza no final de semana. E vou ser muito sincero para vocês, Caixa Econômica, Banco do Brasil, cara, área bancária, não dá para estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério, se você quer aprender todos esses macetes e dominar a financeira, esse é o curso que eu te indico. tá? A Suelen está deixando aí na descrição o link do curso, tá? Aqui na descrição do vídeo e está colocando agora no chat para quem está assistindo a estreia. Beleza?